Segundo o sindicato dos urbanitários, cerca de 1.500 funcionários vão cruzar os braços nessa quinta e sexta-feira. A paralisação de advertência é nacional e deve acontecer em 22 estados. Segundo a categoria, os prejuízos vão ser inevitáveis. Eles reivindicam o pagamento da participação nos lucros da Eletrobras. Mas até o momento, não houve acordo entre a empresa e os servidores. Está acontecendo principalmente por conta do desmonte que está sendo provocado a partir da renovação das concessões das transmissoras e geradoras. E que essas medidas refletiram também nas distribuidoras, que têm causado uma perda de receita acentuadamente nessas empresas. E que também têm refletido na qualidade dos serviços e na questão financeira dessas empresas. Segundo a categoria, até o momento, não houve nenhuma tentativa de acordo por parte da empresa. Os funcionários que vão se reunir novamente em Assembleia Geral no final dessa semana, não descartam a possibilidade de parar as atividades por tempo indeterminado. Nós estamos muito preocupados com a situação da empresa, porque até os técnicos da Eletrobras reconheceram que o programa de desligamento que vai provocar por conta da renovação das concessões, que foi recomendado pelo Ministério do Planejamento para diminuir custo, está causando uma baixa significativa na qualidade da mão de obra dessas empresas. Então, por conta de tudo isso, nós estamos fazendo essa paralisação, porque está refletindo negativamente já, tanto na sociedade quanto também no...